O que é isso? Amiga, o Pedro curtiu minha foto Meu Deus Ai amiga, eu gosto tanto do Pedro É amiga, até que ele é bonitinho Mas eu acho que ele não gosta de você não, viu? Ué, por quê? Ah, eu acho que vocês não combinam Ele combina com quem então? Com você? Não, eu não estou falando disso Olha, meus novos seguidores chegaram É sério que você ainda compra seguidores? Por que você faz isso? Seguidores e curtidas, tá bom? Ah, cara, eu quero ser influencer Então tem que comprar seguidores, né amor? Se o povo da escola descobrir Eles vão te zoar muito Ah, eles não vão descobrir E mesmo se descobrir Meu nome vai ficar mais popular mesmo? Sei Daí eu vou ganhar mais seguidores Do que eu já tenho Ah, tá bom Isadora, você vai embora com a gente de ônibus No final da aula? De ônibus? Você tá louca? É óbvio que não Ué, qual o problema? Ah, esqueceu que ela finge que é rica? Exatamente A galera não pode descobrir que eu sou pobre E se eu andar de ônibus Vai estar na cara, né? E só porque ninguém pode te ver de ônibus Você vai a pé? É melhor ir a pé E manter o meu personagem Do que ir de ônibus E o povo descobrir meu segredo Que eu não sou rica Cara Uma hora ou outra eles vão descobrir Verdade É melhor você parar de fingir ser rica Você vai se dar mal Quem é você pra falar alguma coisa, Camille? Você compra seguidores E finge pro povo que eles são reais Mas fingir uma coisa que você não é É muito pior do que comprar seguidores e curtidas Pra mim as duas coisas são ruins Ai, tá bom, tá bom Mas aqui Vocês já jogaram esse novo jogo? É muito legal Tá fazendo o maior sucesso Ai sim, eu já joguei esse jogo É muito maneiro Eu não joguei esse jogo É sobre o quê? Em uma sala entra 10 pessoas 9 são tripulantes E uma é o impostor Ai, esse impostor Ele tem que ir eliminando Aos poucos Sem ninguém descobrir quem é ele O povo vai desconfiando Então se vê o impostor fazendo algo Eles vão discutindo Até descobrir quem é Ah, o Pedro deve também jogar Vamos chamar ele? Ah, não Não vou ficar chamando aquele moleque Pra ele jogar com a gente, não Você esqueceu que a gente tem que ser legal com o Pedro? Ai, verdade, né? A gente tem que ser legal com ele Senão ele não vai colocar a gente No grupo de resposta da prova Ai, gente É sério que vocês vão entrar nesse grupo? Se os professores descobrirem Eles vão dar zero pra vocês Eles não vão descobrir O Pedro tem esse grupo há mó tempão Mesmo assim é muito errado Eu não vou entrar nesse grupo, não Enfim, gente Voltando ao assunto do nosso amog Depois da aula Nós três a gente joga Ai, gente Vocês já imaginaram Como esse jogo seria tão legal Na vida real? Verdade Imagina A gente teria que achar Quem era o impostor lá da sala Nossa Seria muito top Eu, hein? Que estranho É Também tô me sentindo Meia estranha Tô com uma sensação Que algo vai acontecer É Mas eu não lembro nada de estranho Deve ser só coisa Na nossa cabeça É Cara, dá pra você pelo menos disfarçar Que você gosta deles Tá Olha o que eu peguei Dentro do armário dele Amiga Você é louca Você pegou o casaco dele É, amiga Pra ele estar sempre comigo Nossa Você é meio exagerada Ai, gente Ele nem vai perceber Isadora Me passa as fotos Que a gente tirou Me passa pelo bluetooth mesmo Amiga Você esqueceu O iPhone é falso Não tem bluetooth Ah, é Você comprou ela 25 Né Tinha esquecido Dá pra você falar baixo? Eles não podem saber Que tem sua pausa A sala toda Acho que eu sou rica Ai, ai Você e as suas minhas Falou maluca Que roubou o casaco Do garoto E aí, gente Vocês vão querer entrar Com o grupo das respostas? Mas eu sou muito doido De criar um grupo Pra falar Na prova de matemática A professora é muito brava O mundo é dos espertos Vai querer entrar ou não? A gente quer Eu não vou entrar nisso, não Você vai se dar mal? Ai, Camille Porque os olhos não veem E o coração não sente Não vai dar em nada Nenhum professor vai brigar com a gente Então tá bom, então Se vocês querem se arriscar Ai, gente Vou ali beber água já Carai, você é doida Ela pegou o saco Que ninguém não olha Ela é chocada Ah, ela é meio doidinha as vezes Mas nada demais também não Nada demais? Ela é estranha as vezes ali Você tem que concordar Bom, gente Podem guardar o material E até amanhã Finalmente essa aula acabou Tava enrolando o corredor Pronto Canal criado Os vídeos já foram programados E nessa semana Durante a aula Os segredos da sala inteira Serão vazados E é claro Ninguém vai me reconhecer Amiga, eu vou ter essa aqui Que você tá notícia É vantagem Eu tirei uma foto lá em casa Joguei no photoshop Recortei Coloquei a Disney Agora todo mundo vai achar Que eu já fui pra lá Cara, você tem que parar De ficar com a grana de boca E você tem que parar De roubar o casaco dos outros E você tem que parar De comprar seguidores Gente, eu já falei Não é comprar seguidores É investimento Pra minha carreira de influencer Influencer da onde? Porque só a árabe te segue Minha filha Ana Você fica aí reclamando Quando tiver 100 meus seguidores Eu não vou divulgar vocês não, tá? Ai, ai Tá bom, caramba Gente Vocês viram isso? Fofoca de segredos É 02 Que canal é esse, gente? Deve ser um canal no YouTube Que eles vão postar fofocas e segredos Da nossa turma Da 02 Ai, não posso esperar não Amo uma fofoca Também Deve ter sido a Ashley E aquelas amigas dela que criaram Verdade É bem a cara delas fazer isso Ah, pode ser os meninos também Seja quem for Só sei que eu adorei E já vou me inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tomara que não saia nenhuma fofoca de mim lá Óbvio que não vai sair Todos os nossos segredos são muito bem guardados E aí, Pedro Já colocou a gente no grupo? Vou botar agora Valeu Ei, alguma de vocês viram meu casaco aqui? Eu acho que eu esqueci aqui, ó Aqui na escola Ah, eu não vi o moleque não Ah, que estranho Acho que eu perdi ele mesmo Ei, Pedro Você viu o canal que criaram de fofoca da nossa turma? É, me falaram aí E você não sabe quem é, não? Um das meninas populares Ou até mesmo seus amigos Não, ninguém sabe quem é Pra mim, pouco importa quem seja Eu quero saber das fofocas Tô com problemas Pode ir com o meu creio E olha, não demorem pra chegar na sala Pra se chegar a cinco minutos atrasados Vai perder a próxima aula Vai esperar do lado de fora Minha filha Você trouxe o café do menino pro recreio Nossa, você é muito doida Ai, gente Eu não podia deixar na sala Vai que me encontra Ai, Raíssa Aproveita que ninguém tá vendo Vai até ele Fala o que você achou, sei lá No chão Na quadra E devolve esse casaco Porque ele não pode saber que tá com você Tá doida? Eu não vou devolver esse casaco não Ai, Raíssa Devolve logo, cara Aceita Ele não gosta de você Ai, gente Eu sei que ele não gosta de mim Mas o casaco Mas o casaco é a coisa mais próxima Do teu tempo dele Ai, tá bom Então esconde isso aqui direito Aqui, ó Não vai dar problema pra gente depois Que problema o quê? Olha Esconde esse cobraco Não, peraí Olha aqui Vamos arrumar o lugar pra você sentar Vai, esconde Vamos Ai, esconde esse direito Ai, esconde esse direito Ai, tô com fome Ai, esqueci o dinheiro Ai, eu tenho Continua Isso não tem coisa Gente O canal de favor Da nossa turma Acabou de passar o primeiro vídeo Finalmente Tava demorando já Abre, rápido Não, deixa que eu abro E meu celular mesmo Olá, Zero2 Poucos sabem Mas Sabe a Raíssa? Aquela loira que senta no canto Gente Ele tá falando de mim Ela é loucamente apaixonada pelo Pedro E tão louca e obcecada Que roubou até o casaco dele Essa não Agora a escola inteira vai ficar sabendo Que você gosta do Pedro E que você é uma surtada E que você roubou o casaco dele Ai Raíssa, eu falei pra você devolver desde o início Verdade, cara Olha o problemão Ai, gente Que vergonha O que eu vou fazer agora? Nossa, cara A primeira provoca tinha que ser justo da gente Que ódio Ai, gente Agora eu não vou conseguir olhar na cara do Pedro Mas vai ter que olhar Porque ele tá vindo pra cá agora Quê? Não, não, não Gente, vou fugir, vou fugir Raíssa Não, não Não me chamou Vai visar Eu me chamou Eu me chamou Você está falando Vai visar Vai visar Eu vou continuar Vai visar Vamos Vai visar Vai Não, vê a trilha Caramba Me chamou? Sim, eu acabei de ver o vídeo Ai, eu não gosto de você não Isso aí é tudo fofoca Isso aí é tudo mentira, eu não gosto de você Sei E sobre o casaco, isso também é mentira? Porque eu tô vendo ele aí Debaixo da sua blusa Ah não, isso aqui não é o seu casaco não É porque eu comi muito no recreio Aí dá uma escadinha Pra mim você é mais uma maluca Roubou meu casaco porque gosta de mim Isso aí é coisa de gente doida Ah Sei lá Dá pra devolver meu casaco pelo menos Ah, tá bom, toma Eu hein Essa menina é doida Ai gente, que vergonha Nossa, que vergonha Bem feito Eu falei pra você não fazer isso Ai gente, quem será que passou esse vídeo? Com certeza deve ser alguém que senta perto da gente Verdade Alguém deve ter escutado a Raíssa falando na aula Tô com medo dos próximos segredos que vão sair Ai que ódio Eu vou descobrir quem fez isso Também Quem mandou você falar aquelas coisas tão alto? Com aqueles fofoqueiros da nossa turma Você tá querendo o quê? Ai gente, vamos parar de falar nisso Eu tô morrendo de vergonha E agora também a escola toda já sabe Olha gente, o sinal tocou Vamos pra aula Ai amiga, eu vou ter que mudar de escola Todo mundo me zoando E todo mundo se alope Não é pra tanto também, né? Daqui a pouco ninguém lembra mais Relaxa Isso serve pra gente aprender A falar mais baixo Quando entra nessa sala Cheia de fofoqueiro Verdade A gente precisa prestar mais atenção Eu quero muito saber quem foi Gente E foi o Pedro que criou esse canal? É Verdade Ele está fazendo a nossa frente Ele é o que tá mais perto da gente Verdade E lembra quando ele perguntou no casaco? É mesmo Ele perguntou diretamente pra gente Como se ele já soubesse, né? Pois é Mas eu não tenho muita certeza não Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza É que o impostor é dessa sala Porque só o povo daqui Queria saber uma coisa dessas É Como a gente vai achar ele? Eu não sei A verdade é que pode ser qualquer um Gente Vídeo novo do impostor Ai meu Deus do céu O que pode ser agora? Ai meu Deus Sabe a Isadora? Ela finge que é rica Mas na verdade ela não é rica Coisa nenhuma É tudo uma farsa Até as fotos da Disney no Instagram dela são falsas Essa não, gente Agora vai todo mundo saber que eu menti Eu sou rica Eu falei pra você não ficar fingindo Agora mais um segredo revelado Mano, agora vai ficar todo mundo sabendo que meu pai não é médico Que meu celular é falso Quando fui pra Disney Calma As vezes ninguém viu esse vídeo Essa não Droga A sala inteira tá vendo o vídeo E eles tão rindo de mim Agora eu tenho certeza que foi o Pedro Verdade Na hora que falei que ele foi falso Ele tava do nosso lado Gente Que saco Ele tem que parar Ele não pode mais seguir lá no nosso Ai a gente vai ter que ter uma conversinha Com ele Temos mesmo Gente Vocês acham que o Pedro é impostor? O que foi que vocês tão me olhando nessa cara, filha? A gente precisa ter uma conversa com você Temos mesmo Gente Ele acabou de postar mais um vídeo Vamos ver O poder de quem ele vai espalhar agora Como assim? Vocês tão falando de mim? Tá, gente Vamos ver o vídeo Sabem o Pedro? Ele tem um grupo de cola Pra passar todas as respostas das provas Nenhum professor sabe Pelo menos não até agora Droga Quem que espalhou isso? Ué, gente Então o impostor não é ele? Grupo de cola, né, senhor Pedro? Já estou sabendo Pode ir pra direção Agora Mano, foi você que contaram? Claro que não, Carol Não, Carol Não tem mais coisa pra fazer Agora eu não entendi nada Se ele fosse impostor Por que ele faria isso com ele mesmo? Verdade Por que ele contaria o próprio segredo? Gente Só pensar um pouco Foi ele sim Ele só tirou as pistas dele mesmo Pra ninguém achar que ele o impostou Não sei não, Camille Gente, só pode ser ele O negócio do casaco O iPhone X adora Ele tava aqui na frente Ele ouviu tudo, gente Não sei não Ele não parece tão inteligente Pra bolar uma estratégia assim Verdade Ele é bem burrinho Ele não ia pensar nisso, não Gente Mas não tinha ninguém tão perto assim como ele Às vezes a gente não prestou atenção Podia ter um monte de gente em volta Escutando e a gente não percebeu Verdade Gente, eu quero achar um impostor Então vocês tem que acreditar em mim Eu não quero que revelem mais segredos sobre nós Tá bom Mas como que a gente vai ter certeza que ele é um impostor? A gente tem que prestar atenção nele Pra ver se ele vai fazer algum movimento estranho Tá bom, então No final da aula a gente segue aí, então E observa tudo que ele faz Eu acho que isso é uma perda de tempo Ele não é um impostor Bom, não custa nada de entrar, gente Ok Ok, então Ai, gente, todo mundo me chamando de falsa rica nos comentários do meu Instagram Eu te avisei pra você não fazer isso Todo mundo me te avisei Vocês vão ficar reclamando pra me ajudar Calma, amiga O meu é pior A escola toda tá rindo de mim Mas você também exagerou, né? Quem pega o casaco do crush, cara? Se o impostor mesmo for o Pedro E ele estiver zoando com a minha cara A gente vai ter um problema Ele também vai ter um problema comigo Quem ele pensa que é? Sai ouvindo meus segredos e espalhe ainda Pois é E se a gente não for o impostor O próximo segredo vai ser meu Gente, gente, gente É o Pedro Bora, bora, bora O ano que eu vou pegar, irmão Al forgiven Boca Beleza Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Perderam alguma coisa? Vocês estão me seguindo? Te perseguindo? Claro que não! Nem tudo gira em torno de você não, garoto! Ah é? Por que não parece que vocês estão só andando por aqui? Quer saber? A gente sim tá te seguindo! Porque a gente já sabe de tudo, Pedro! Tudo o quê? Você tá maluca? A gente já sabe que você é que é o impostor! Tá espalhando os segredos da sala, né? Claro que não, menino! Tá maluca? Pra que eu ia espalhar meu próprio segredo? Isso tudo é uma estratégia! Você apostou sobre o seu grupo de cola só pra não pensarem que foi você! Sim! Você tá tentando se despistar! Mas você era o único que tava perto da gente quando a gente tava contando nossos segredos! Eu fui suspenso! Você acha que eu tô feliz? Não sei não! Parece suspeito! Na verdade, eu acho que o impostor era alguma de vocês três! Quê? Não fala o que você não sabe, garoto! Tá maluca! Nós somos amigas há anos! É? Se liga! Só tinha vocês três de menina no grupo da cola! Mas também tem meninos lá! É! Meus amigos também não tem tempo pra essas coisas de fofocas! Então você quer que a gente acredite que você não é o impostor? É óbvio, cara! Você tá ridículo! Tchau! Vamos! Dá pra acreditar que ele acusou a gente! Né? Não pensa mesmo, né? Gente! Mas uma coisa, acho que ele tem razão! Ele não deve ser o impostor! É! Pensando melhor até que não faz sentido! Eu falei pra vocês! Pelo visto, ele não é o impostor mesmo, não! Ah, eu acho que eu vou pra casa! Amanhã a gente continua procurando quem é o impostor! Tchau! Tchau! Cara, mudando de assunto, eu tô muito ferrada, Raíssa! Ai, o que que aconteceu agora? Ah, essa Dória me emprestou o computador do pai dela! E eu, sem querer, quebrei o computador dela! Você o quê? Se ela descobrir, ela vai ficar muito brava! Eu sei, mas eu não sei como eu vou contar pra ela! Melhor você contar logo! Eu não devia ter pego o computador do pai dela! Só que o meu tava arrumando, não tinha como! Cara, eu tô falando sério! Ela vai ficar muito brava! Tá, eu sei! Mas, olha, não conta pra ela, pelo amor de Deus! Jura que não vai contar pra ela! Tá, eu não vou falar nada! Mas você tem que falar com ela o mais rápido possível! Tá, tá! Outro dia eu conto pra ela! Mas, por favor, não conta nada pra ela agora! Eu só falei com você porque eu precisava desabafar! Tá bom! Vamos ir andando depois e a gente conversa mais! Aperta, papainha! Entra, amiga! Nossa, que calor, né? Verdade, até prendi meu cabelo! Sorte que hoje é feriado e não tem aula! É verdade! Mas e aí, você já tem alguma ideia de quem possa ser o impostor? Não sei! Ele não postou nada desde ontem! É... Que tal a gente entrar no canal dele e colocar um monte de comentários negativos? Isso! Pra ver se ele para com essa palhaçada de segredos e fofocas! Olha, eu vou escrever isso daqui, ó! Olha aqui! Eu vou escrever! Você não tem nada pra fazer, não? Vai levar uma louça! Vou escrever também! Você deve ser um desocupado que não tem vida pessoal! Isso aí, gente! Comenta mesmo! E você? Não vai comentar nada, não? É! Quanto mais comentários, melhor! Ah, não dá! A bateria vai mais rolar e acabou! Então, tá! Gente! Mais um segredo! Vamos ver de quem que é dessa vez! Sabem, a Camille? Todos os milhares de seguidores e curtidas que ela tem foi porque ela comprou! Eles não são nem um pouco reais! Ela comprou todos eles! E as curtidas também! Essa não! Agora todo mundo vai saber que eu compro seguidores, gente! Cara, como assim? Isso já tá passando dos limites! Verdade! Alguém tem que parar ele! Ninguém precisa saber que a Camille compra seguidores! Gente, como isso é possível? Eu nunca falei desses seguidores lá na sala de aula! E o impostor da nossa sala! Como ele sabe disso? Amiga! Essa eu não sei! Nem eu! Só vocês sabiam desse segredo! Ué, e daí? O que você tá querendo dizer? Que uma de vocês duas é impostor! Que? Isso é piada, né Camille? Você acha mesmo que a gente fez isso? Espalhar os nossos segredos? Gente, o segredo de vocês, vocês falaram na sala! O meu não! Só vocês sabiam do meu segredo! Camille, você tá ficando louca! Não tô ficando doida, não! Eu acho que é uma de vocês duas! E eu tô achando bem que é raíça! Que? Eu? Por que eu? Você tá muito estranha esses dias! E quando a gente foi comentar agora, você disse que seu celular tava sem bateria! Minha filha, você tá pensando que eu tô mentindo pra você? Olha aqui, ó! Meu celular tá descarregado, ó! Tá descarregado! Ele não liga porque ele tá descarregado! Eu não tô mentindo, não! Tá, cara! Mas vocês não entendem! Só que vocês duas sabiam do meu segredo! Claro que não, Camille! Podia ter outras pessoas em volta da gente lá na praça, quando você contou isso pra gente! Tá muito suspeita, Isadora! Isso é ridículo! Nenhuma de nós é um impostor! É isso mesmo que o impostor falaria! Ele não ia se entregar tão fácil assim! Eu não vou ficar conversando com duas falsas! Fui! Gente, me ajudem! Quem você já acha que eu encostou? A Raíssa ou a Isadora? Nossa, Camille doidou, né? É, Camille! Nossa, Mália! Nossa! Amiga! Você não é impostor mesmo não, né? Eu não! Tá louca? E você? Eu também não! Deve ser coisa da cabeça da Camille mesmo! Verdade! Onde já se viu acusar as melhores amigas dela? Verdade! Ela perdeu a noção! É agora mesmo que a gente tem que achar um impostor! Pra provar pra ela que a gente não sente! Amiga, eu não gosto de fofoca, não! Mas eu vou contar! A Camille estragou seu computador! Quê? O computador do meu pai? Que eu encrescei pra ela? Não acredito! Isso é verdade? Claro que sim, amiga! É tudo verdade! Eu só contei porque eu tô com raiva! Nossa! Eu não acredito que a Camille fez isso! Que ódio! Meu pai vai ficar muito bravo comigo! Você errou! Ela deve contar pra você um dia! Cara! Que ódio! O que eu vou fazer agora? É! E não vai falar nada com a Camille não! Porque depois eu fico com fama de fofoqueira! E eu não sou fofoqueira! Eu sou contadora de histórias! Tá! Eu não vou contar nada pra ela não! Mas ela vai ter que pagar outra! Eu não tenho dinheiro não! Ainda mais agora que o povo sabe que eu sou pobre! Tá! A gente tem que ir muito rápido pra ver quem é esse impostor! Pra acabar com essa palhaçada logo! Se não é o Pedro! Provavelmente é alguma daquelas chatas que estão do perto da gente! Tá! A gente tem que estar muito esperto amanhã na aula! E provar pra Camille que ela tá ficando louca! E que o impostor não é nenhuma de nós! É amiga! Você sabe mesmo jogar esse jogo do alongue, né? Como assim? Você tá bem esperto com esse negócio aí de impostor, quem é e quem não é! Ué! Mas é porque eu gosto do jogo, ué! Eu sou boa nele! Pra ser impostor tem que ser bom mesmo! O que você tá querendo dizer? Não, não, não! Deixa pra lá! Tá bom então! Eu já vou indo! Antes que fique escuro! Senão minha mãe briga comigo! Tchau! Até amanhã! Tchau! 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 Será que a Camille tem razão que o impostor é a Isadora? Porque a Isadora joga muito amando! E esse impostor é muito bom! Até agora ninguém descobriu quem é o dono do canal! Gente, vocês acham que a Isadora é um impostor? Caraca! Esse impostor já revelou o segredo da sala inteira! Nossa! Ele já revelou o segredo da Júlia, do Theo, do Matheus, do Lucas, do João, de todo mundo! Ele tá revelando cada vez mais! Ele tem que parar, véi! Quando eu descobrir quem é o impostor, ele vai se arrepender de ter me dedurado! Ei, Isadora! Vem cá! Oi! E aí? Já descobriu quem é o impostor? Não sou eu não! Por que você tá perguntando? Eu não falei quem é você! Eu só tô perguntando! Não! Não descobrimos! E tá cada vez mais difícil! Porque quase todo mundo já teve o segredo revelado! Sabia que eu suspeito de você? Ah! Por que eu, menina? Eu sou menos provável de ser impostor! Exatamente! O que o impostor falaria! Por que eu revelaria esse meu segredo? É! Pois é! Pensando por outro lado, você tem razão! É óbvio que eu tenho razão! E ficar acusando gente inocente sem provas só ajuda o impostor! Verdade! Eu sinto que cada vez a nossa sala tá mais longe de encontrar quem é o impostor! Realmente! O pessoal tá se enrolando cada vez mais! Vamos pra aula! Vocês não vão falar nada, não? Eu não falo com impostores! Muito menos eu, Isidora! Que? Agora até você acha que eu sou impostor? Vocês estão ficando loucas com essa história! Eu só sei que não dá pra confiar em ninguém nessa sala! Digo mesmo! Mais um vídeo! Vamos ver de quem é o segredo que vocês vão explanar agora! Pois é, né? Vamos ver! Tenho mais um segredo da Camille! Ela quebrou o computador que pegou emprestado da Isidora! E até hoje não contou pra ela! Ela vai ficar muito brava! Sala! 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 Todo mundo precisa ser pra mim! Todo mundo olha pra mim! Duca do fundão! Gente! Eu sei quem é o impostor! E eu tenho provas! Prestem atenção no que eu vou falar! Que você quebrou o computador do meu pai? Isso eu já sei! Isso não vem ao caso agora! Eu sei quem é o impostor! É a Raíssa! Quê? Você tá louca? Gente! Não acredita nela! Gente! Semana passada eu peguei o computador do pai da Isidora! Pra fazer o trabalho que eu precisava! E eu quebrei se querer! E eu só contei pra Raíssa! Só ela sabia! E eu não tinha nem contado pra Isidora! Minha filha! Você esqueceu que eu sou só foqueira e não guardo segredo? Eu contei tudo pra Isidora sim! E se eu não sou o impostor, ela é! Claro que não, minha filha! Admite logo que você é impostor! Você ficou sabendo desse negócio do computador primeiro! Quê? Eu não criei nenhum canal no YouTube, não! Não sou eu! Você que é a dona do Fofoca de Segredos da 02! Admite! Você tava com a gente o tempo todo quando os outros segredos foram revelados! E você também tava no grupo de cola do Pedro! É uma de vocês duas! A turma toda já concordou! Agora só falta vocês se admitirem, né? É uma de vocês! Isidora ou Raíssa? Gente! Eu juro por tudo! Não sou eu! Nem eu! Não sou eu! É ela! Você é foqueira! Você lida! Você já admitiu! Fica quieta! Fofoqueira! Falsa! Fofoqueira! Falsa! Fofoqueira! Falsa! Fofoqueira! Falsa! Falsa! Gente, não acredita nela! Ela é uma falsa foqueira! Ela já admitiu! Você já admitiu! Se lida! Você já admitiu! Se lida! Falsa! Você é falsa! Fofoqueira! Falsa! Você é foqueira! Você é foqueira demais! Você é o impostor! Você já admitiu! Gente! Não acredita nela! Ela é mais raro! Que ela que eu me postou! Você já admitiu! Que eu me postou! Se lida! Se eu admitir! Isso vai ser a mundo! Gente! Eu tenho uma outra suspeita! Quem? A Camila! Quê? Eu? Você tá doido, né? Hã? Essa nem eu entendi! Até que o Pedro tem razão! Por que você não pode ser o impostor, Camila? Porque isso não faz sentido nenhum! Ah, é? Eu tenho uma teoria! Pode tentar, garoto! Você vai ver que não é possível! Pra mim, você criou o canal e começou a contar o segredo da Isadora e da Raíssa! De mais um monte de gente da sala que você sempre ficou vindo por aí! Verdade! E daí, pra despistar, você começou fazendo a gente acreditar que fosse o Pedro! E que foi o Pedro que criou esse canal? Não tinha ninguém tão perto assim como eu! Daí, depois que eu acusei uma de vocês, você postou o seu segredo! Isso! Você postou o seu segredo pra não desconfiarem que você seria o impostor! Essa não! Agora todo mundo vai saber que eu compro seguidores, gente! Só vocês sabiam desse segredo! E daí, pra despistar mais ainda, você criou aquela história do meu computador quebrado! Ah, e você mandou pra Raíssa? Que você sabe que ela é fofoqueira e não ia guardar seu segredo! Mas, por favor, não conta nada pra ela agora! Eu só falei com você porque eu precisava de abafar! Fofoqueira não! Eu já falei! Contadora de história! E daí, sabendo que não só a Raíssa sabia desse segredo seu, eu também sabia, você publicou, te dedurando, que você quebrou meu computador! Só pra você ter a prova de que nós duas sabíamos! E ficar se amusando, igual a gente fez agora! Aí, ninguém prestaria atenção na Camille! Por que eu ia criar esse canal bobo? Por que eu ia revelar que eu compro seguidores? Porque você mesma disse essa semana que não liga das pessoas saberem! Você quer ficar famosa! Ah, eles não vão descobrir! E mesmo que eu descobrir, meu nome vai ficar mais popular mesmo! Então você fez o canal, pra no final, seu nome ficar na boca das pessoas daqui da escola! Mesmo que seja por um mau motivo! Isso! Você quer fama! Seja boa ou ruim! Vocês estão loucos! Pode admitir, Camille! Agora a escola inteira já sabe seu nome? Vai ficar popular como queria! Gente, sério! Vocês vão ver que não sou eu e vão se arrepender! Ela sim, gente! Os segredos, as fofocas, a falsidade, tudo se encaixa! Eu voto na Camille, gente! E vocês? Eu também voto! Tá na cara que ela te amou! Eu também! Ai, gente! Não acreditem neles! Eles estão mentindo! Não votem em mim! Já era pra você, Camille! Verdade! Todo mundo descobriu que é você? Antes mesmo de você revelar os segredos da sala inteira! Gente, não! Igual é de fofoquinha! Seguidor, curtida, ser popular! Pois é! Mas você acabou se afundando nisso! O impostor é você! Não, gente! Não sou eu! Não sou eu, gente! Pelo amor de Deus, não sou eu! Não sou eu! Legenda Adriana Zanotto